Vereadora Presidenta, saudação aos demais conegas, só para o professor, vereador Zanguini, sauda a tribuna, quero não me parabenizar porque hoje, da sua fala de hoje, mas mais em primeiro lugar pela semana passada, quando o senhor falou da questão da Maesa, da questão do mercado público. Então, assim, lá o senhor está se preocupando com o emprego, está se preocupando com os trabalhadores, está se preocupando com o empresário, com o empreendedor, com todos, uma camada de isso aí, quando foi falado também dos recicladores, então, quero não me parabenizar pelaquele, principalmente essa fala ali, porque hoje o senhor traz outro tema, mas ali eu vi, porque quem conheceu o mercado público lá atrás, como o senhor falou, ali o mercado público ali no, hoje no, na UPA Zona Norte, como eu conheci, né, então, na UPA Zona Norte, na UPA Central, estive várias vezes lá, então, só para lembrar, então, o mercado público, lembrar, né, vereador Felipe, que o vereador Gustavo Toigo, quem estava na rotina de natura, o que lutou aí junto para que o mercado público existisse em Caxias. E precisamos, esse, fomentar isso, que o mercado público venha a acontecer em Caxias. Então, parabéns, vereador Zanquini. Mas eu quero fazer aqui uma fala de uma indicação que fizemos hoje na nossa bancada, é sobre as pessoas que vão na festa da UPA, né, que tem um ponto de vacinação para as pessoas lá. As pessoas que quiserem se vacinar, que virem, por porventura, estiverem numa excursão, ó, eu não me vacinei, eu quero entrar e quero, então, assim, estamos aí solicitando ao Executivo Municipal que tenha também ponto de vacinação na festa da UPA para as pessoas que desejam se vacinar, que por um motivo ou outro esqueceram, não se vacinaram, então, quero fazer chamamento ao Executivo Municipal que essa vacinação, eu acho importante que tenha lá, nos horários da festa, né, tenha lá um ponto de vacinação na entrada, da UPA, então, eu acho, acredito que isso pode auxiliar bastante as pessoas e também ver que hoje o Executivo tem se movimentado bastante ainda, né, mas não nós, eu entendo que há uma necessidade de ter um ponto de vacinação lá na entrada da festa da UPA, para as pessoas chegarem, quem se interessar e se vacinar, porque pode chegar uma excursão lá, chegou uma excursão, ah, isso aí não vão entrar, não sei o quê, vai ser exigido isso, aquilo, não, quem quiser se vacinar, está ali a Prefeitura, está ali com o seu ponto, as pessoas credenciadas ali da saúde para fazer essa vacina, então, gostaria de fazer essa solicitação ao Executivo Municipal, que, de fato, já fizemos essa solicitação, né, espero que o Executivo efetive isso, porque nós entendemos que é uma necessidade que hoje, nos últimos dias, tem aumentado o número de pessoas se vacinando, aumentando o número de pessoas que ainda estão morrendo por causa do Covid, né, então, isso é uma necessidade, as pessoas que tiverem interesse, que quiserem, que esteja lá, esse ponto de vacinação que a Prefeitura tem levado a vários locais do nosso município. Então, vejo que se levar lá para os pavilhões da Festa da Uva, vejo interessante que tenha esse ponto de vacinação lá no parque também. Então, é importante a questão da saúde, da prevenção e as pessoas que chegaram mesmo um pouco desprevenidos, né, que tenha lá esse ponto de vacinação a partir das 9 horas da manhã, porque a festa abre os pavilhões às 10 horas, que a partir das 9 horas, 8 e pouco, pessoas que cheguem e não precisem, a vacinação esteja lá para aquelas pessoas que venham se vacinar. Então, por isso, quero fazer esse chamamento às pessoas. E o vereador Lucas já falou aí, acho que a questão dos ônibus também, né, vereador Lucas, a questão do Campos da Serra, né, que ontem, as mexidas que foi aí, foi um caos, piorou ainda mais, a questão do Campos da Serra, a questão do transporte. A IPI, a IPI aqui do imigrante ontem, parecia que era um dia de festa, pelo número de pessoas aglomeradas que estavam ali, né, Então, assim, que eu espero que a fiscalização continue, que o Executivo faça também essa fiscalização. Foi mexida algumas linhas, mas precisa não mexer no papel, mexer na prática, porque no papel é muito fácil mexer. Então, o que tem acontecido aqui na aglomeração de pessoas, nos ônibus superlotados ontem, e também ali no IPI imigrante. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.